A sigla MTB significa motambike, em português, bicicleta de montanha. Tal como o próprio nome indica, é um esporte em que o ciclista pedala na montanha, transpondo percursos com muitos obstáculos e irregularidades. Desde o período de pandemia, este é um esporte que tem crescido bastante e criado muitos adeptos. E como forma de fomentar a prática, foi criada a Copa Paranaíba de Motambike, em Patos de Minas, que teve sua primeira etapa neste fim de semana. Essa Copa de Maratona é subdividida por categorias, por idade, e hoje também contempla a categoria e-bike, que são as bicicletas assistidas. São bicicletas popularmente conhecidas como bicicletas elétricas. Então tem uma categoria separada para elas e após isso uma categoria por faixa etária. Então a pessoa, nós disponibilizamos um site para inscrição, a gente divulga nas redes sociais, é disponível as inscrições mediante o CPF da pessoa, a idade, o pessoal se adequa nas categorias por idade, e faz a inscrição, e se desloca para o local pré-definido do evento, a gente faz toda a reunião, os avisos, e fazemos as largadas simultâneas. Na Edson de Araxá, está no esporte há anos. O atleta já disputou em competições nacionais, ficou um período parado, mas retornou há cerca de um ano em busca de novas conquistas. Na competição, ele conquistou o primeiro lugar na categoria geral, com as duas voltas completas, totalizando 40 quilômetros de trajeto. Um percurso desafiador. Primeiramente, correr aqui em Patos, é sempre muito duro, porque aqui tem bastante montanha, todas as montanhas muito duras. Hoje foram duas voltas, tinha duas montanhas muito longas, e a chuva deixou tudo mais pesado. Consegui dar um ataque aí na primeira volta, para não ter surpresa, nenhum problema mecânico. Na segunda volta, consegui fazer melhor ainda, e saí com a vitória hoje aí. Matheus, também de Araxá, disputou a categoria geral, trajeto mais longo. Com estratégia, parceria e estudando os demais competidores, ele conquistou o terceiro lugar na categoria. Eu particularmente tenho um pouco de facilidade na parte técnica, eu sofri um pouco para poder acompanhar o ritmo, nas partes mais inclinadas mesmo, e vim estudando os outros atletas, e acho que a parte mais difícil do percurso foi a disputa mesmo, entre eu e o segundo geral, que foi o Marlon. Mas eu acho que, como eu estou vindo de uma preparação um pouco interna, que eu venho fazendo sozinho, eu fiquei um pouco surpreso com o resultado. Eu vim de um ano bem difícil, ano passado, e estou bastante feliz no início de temporada, estou apenas descobrindo como é que está sendo. Na categoria percurso reduzido, Marden levou a melhor, conquistando o primeiro lugar. O atleta, que é de Patos de Minas, também não teve dificuldades em encarar a prova. A respeito da chuva, até que não atrapalha, que o motão bike, a gente está acostumado com isso, mas a prova é muito bem organizada, muito bem marcada, atletas de alto nível, e é uma competição de nível difícil. Eu costumo classificar difícil o percurso. Iniciou uma subida muito grande, a gente passou nessa subida como foi voltas, o percurso, a gente deu duas voltas no mesmo percurso, pega a subida forte no início e depois no meio da prova. A Copa de Maratona atraiu em torno de 150 competidores com idade mínima de 13 anos neste primeiro ano de campeonato. Número bastante expressivo e que garante um bom atrativo para quem ficou de fora. Restam ainda duas etapas. A próxima está prevista para o mês de maio e a última deve ocorrer em setembro. É muito provável que a segunda etapa será aqui no Arraial ainda, num percurso diferente. E a etapa final, provavelmente, a gente deve fazer no parque de exposição, onde o pessoal vai receber a premiação geral da Copa. Próximo de maio, a segunda etapa, em setembro, a última etapa. Então a gente vai divulgar nas redes sociais, tem uma página, o pessoal pode seguir a página do evento, que é Copa Paranaíba de Maratona.